Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Hoje eu estava fazendo uns vídeos, testando as pistas de Hot Wheels que eu comprei aqui e preparando um vídeo de teste para as crianças, que eu estou começando a botar os vídeos lá. E o que aconteceu? A minha gata resolveu aparecer no pedaço. Vocês vão ver aí umas filmagens que eu fiz, uns testes, é muito interessante. Ela quer porque quer pegar os carrinhos. Bom, gente, essas pistas são muito interessantes. São quatro pistas de 30 centímetros cada uma, dá 90 centímetros no total, elas emendadas com as emendas, tudo bonitinho, por R$ 29,90. R$ 30,00. Parece que é caro, mas acaba ficando mais caro eu fazendo aquela outra montagem, comprando aqueles trilhos de botar fio. E é mais interessante ela, por ela ser flexível e que ela se molda ao chão. Vocês vão ver aí na frente. De princípio, eu comprei quatro caixas, o total de quase 4 metros. As emendas encaixam muito bem, além da facilidade de poder guardar o brinquedo. No caso, quem estiver pensando em montar e brincar com as crianças. E pena que eu não fiz isso com meu filho quando era pequeno. Agora meu filho tem 20 anos e já não adianta mais. Mas vamos nós. Bom, eu aproveitei também o outro material que vocês vão ver aí. As emendas são muito práticas, muito práticas mesmo. Testei aqui um carrinho novo, ai, que coisa, medo de arranhar o carrinho novo, gente. Porque eu comprei o carrinho novo pra te mostrar, mas também pra usar, né. Eu já disse, eu não sou colecionador, mas não queria arranhar também o carrinho à toa. Gente, desliza igual o Kiabo. Ele é feito, essa pista é feita realmente projetada para os carrinhos da Hot Wheels. Agora tem que botar alguma coisa ali no final, né, para poder impedir que o carrinho passe. Porque ele pode bater ali no, 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 é, bater na, esqueci o nome desse, Ardosa, Ardosa ou Erdose, né. Sei lá. Aí ele pode arranhar ali, né. Aí eu falei, ah, não, tem que botar um pano. Depois eu vou ver que eu botei um pano como se fosse brita, né. Quando o carro sai da gastrada pra perder velocidade. Aí preparei os carrinhos. Tô aproveitando, tô testando tomadas. Tá vendo? Essa rodada que eu dei em volta dos carrinhos fica muito bacana, ó. Aí eu aproveitei, olha só, coloquei a outra. Isso aí é aquela calha de fio. Só que acaba ficando caro, gente. A calha vai R$25,00. Mais R$18,00 que eu comprei na tinta pra pintar. Olha só. E acaba, não é legal, gente. E não tem como você emendar. Esse aí tem emenda própria pra isso. Acaba pra ser bem mais interessante. Tá vendo? Ele para certinho na parte do... Na parte ali do tecido. Do tecido pra não passar. E ele não capotar quando ele sai dali. Porque esse carrinho corre muito. Agora eu fui... Depois que eu testei, aprovei, né? Aí providenciei mais um pouco de pista. Pra poder ficar bem comprido. E poder fazer as filmagens. Vamos ver? Ó. Gente, olha lá. A ficha se molda. Tá vendo? Ela se molda as curvaturas. E o carrinho corre, que é uma maravilha, gente. E eu tô testando ângulos. Tá vendo? Ângulos de filmagem. Ó minha gata. Ó minha gata. Resolveu aparecer, gente. Muito engraçado. Ela se posicionando pra pegar o carrinho. Ela se abaixa. Quando o carrinho vai passar. Como se fosse dar um bote. Ó eu aí, gente. Eu tô querendo aparecer nessa filmagem. Vocês estão me achando lindona? Eu sou fofinha. Teve uma cena que ela conseguiu pegar um carro, gente. Foi muito engraçado. Mas a câmera, como eu falei, tava num outro ângulo e não dava pra ver. Eu fiz uma caixinha de papelão pra botar o suporte da câmera. Tá aparecendo ali no cantinho, ó. A caixa de papelão. Eu tenho que acertar isso agora por causa do 90 graus. Eu sou mágica. Eu sou uma gauta mágica, viu? Eu apareço quando eu quero. É muito engraçado, gente. Muito engraçado. Ela seguindo os carrinhos. E ela desconfiada, olhando pra câmera. Ela para e olha pra câmera. Que a câmera fica piscando vermelho. Acho que chama a atenção dela. Desde quando ela dá esse stilt assim, ó. Ela pula assim. Dá uns aqueles saltos rápidos. Ela tentando pegar, ó. Ela se abaixa. Dá o bote. Eu acelerei demais o carrinho, ó. Olha lá o carro. Bom, vocês viram aí, gente, né? Ela tentou, tentou. Ela conseguiu pegar uma vez um carrinho. Até eu ri muito, mas a câmera tava num ângulo que não dava pra ver. Gente, hoje é sexta-feira. Eu desejo pra todos vocês um final de semana abençoado aí em nome do Senhor Jesus. Lembrando, gente, viva, não deixe de viver. Temos nossos deveres. Temos que ficar vigilantes como cristão, mas não deixe de viver. Já deu meu testemunho aqui. Eu enterrei 30 anos da minha vida. E o tempo de Deus não é o nosso. Não é o nosso. Não deixe de viver. Aproveite esse final de semana. Curta com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Até o próximo vídeo Permitindo Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho